E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Salve, São Costa, Damião e Dô Um. Gente, hoje eu tô aqui com essa Hello Kitty, vários brinquedos do meu lado. Por quê? Porque hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês, gente. Hoje eu vou fazer uma entrega pra São Costa, Damião e Dô Um. Como eu não tava sem dinheiro ontem, gente, eu não consegui fazer. Então hoje eu vou mostrar pra vocês, tudo certinho. Meu pratinho de doce, feito com muito carinho, com muito amor. Amor, gente, se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve já no canal. Não deixe de dar o seu curte, comentar, gente. Vamos comentar aí no outro meu vídeo aqui que eu postei de limpando meus altars. Já apareceu alguns novos inscritos macumbeiros que eu já amei. Então vamos colocar aí, gente. Deixar o seu comentário, tá bom? Então, gente, eu vou falar pra vocês bem rapidinho, bem por cima, Por que tem essa tradição no Brasil inteiro, no dia 26, no dia 27 da doce? São Costa e Damião, eles eram irmãos, gêmeos, e eles eram médicos. E eles atendiam as pessoas pobres que não tinham condição de pagar. Então diz a história que às vezes quando eles iam cuidar das crianças, iam fazer o tratamento, eles davam doces. Por isso que tem toda essa tradição. Na Umbanda, eu aprendi que são três. São Costa e Damião e Dou 1, que é um pequenininho. E ele, ele faleceu... Ó a Juliana aqui se manifestando, gente. E Dou 1, ele faleceu bem novinho. Então falam que Cosme e Damião, por isso também tem isso de cuidar das crianças. São Costa e Damião, não sei se vocês sabem, gente. Eles são protetores dos médicos, das crianças e dos farmacêuticos. Então é isso, gente. Eu vou fazer meu pratinho hoje. Vou lá na loja de Umbanda, comprar vela. Vou lá na casa de doce comprar bala, pirulito. Vou fazer uma entrega bem bonitinha. Ontem, como eu falei, ontem era de 27. Era pra mim ter feito ontem. Hoje é dia 28. Não consegui fazer porque estava sem dinheiro. Ontem, eu coloquei aqui nos pés de São Costa e Damião. Falei, quando eu receber, eu vou fazer um pratinho bem legal pra vocês. Era pra me receber só na quinta-feira. Eu acabei recebendo hoje, tá vendo? Então era pra me fazer hoje. Por isso que eu falo, gente. Quem cuida dos seus guias, dos seus orixás, quem tem fé, não fica sozinho. Estou muito feliz, então vou levar hoje vocês. Tá bom? Então, se liga aí, gente. Deixa o seu comentário e não esqueça de curtir o vídeo. Gente, eu vou aproveitar que eu estou num horário bom agora. Eu vou lá na casa comprar... Na casa de artigo religioso, eu vou comprar vela, defumador, que o meu está acabando. E se eu puder, eu mostro pra vocês um pouquinho, tá bom? Gente, as coisas que eu compro, vela, incensos, eu compro aqui nessa casa de... De Umbanda, que fica aqui na Fazendinha. Fica próximo à pista de skate da Fazendinha. Ó, fica do lado ali do Banco do Brasil, ó. É uma loja que eu gosto demais. As minhas guias é dali, compro vela, defumador. E é um preço, assim, muito bom. E o atendimento também é super bacana. Pessoal, ficou assim, ó. O meu altarzinho, ó. Ai, gente, eu vi esse catavento, eu falei, meu Deus, eu preciso trazer esse catavento, ó. Ai, que tem esse quadrinho, essa imagem, tem a minha imagem. Esses brinquedinhos aqui, gente, eu tudo ganhei no meu terreiro dos heres da casa. Ai, aqui, ó, eu vou firmar três velas. Não sei porquê, gente, eu comprei, foi intenção minha mesmo. Esse, esse, como fala, gente? Incenso de erva-cidreira, porque vai que tem algum herê que é da mata, né? Então eu vou colocar também. Os doces são esses. A Lisa tá aqui, gente. Não, você não vai comer, Lisa. Quando eu acender aqui, você vai tudo pra fora, vocês. Aqui, gente, ó, tem esse docinho pra decorar, confete, tem bananada, paçoquinha, cocada, pirulito, peitinho de moça, tem maria mole e não pode faltar o guaraná. E o guaraná eu vou pôr nesse copinho aqui da Ariel, ó. Então é isso, gente. Vou postar aqui pra vocês. Vou montar aqui o pratinho, ó, que é esse daqui. E já venho mostrar pra vocês, vocês vêm orar junto comigo, rezar junto comigo, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, então essa aqui é a minha oferenda, gente. Fiz um pratinho bem básico, sabe? Ontem eu tava... Fiquei triste, gente, porque foi o dia deles e eu tava sem dinheiro, sem 10 centavos na minha conta. E eu falei que quando eu recebesse, eu ia fazer um agradinho pra eles. Eu ia praticamente receber só na quinta e acabou que no outro dia eu já recebi, que é hoje, é 28. Então é que tô aqui, gente. Fiz, já coloquei meu pedido aqui. É um pratinho que vocês puderem. Coloquei um guaraná. Fiquei na intenção também de colocar nesse copinho das princesas. Vai que é o Mereia que pediu. Acendi as três velinhas pra Costa, Damião e Dô Um. Coloquei esse cataveio com as bonequinhas que eu ganhei, os brinquedinhos. Então, gente, faça tudo com amor, tudo com carinho. Agora, gente, eu vou fazer uma oração. Independente qual é a sua religião ou não, sempre a gente pede primeiro pra Deus. E depois eu venho aqui com a intercessão de São Costa, Damião e Dô Um. Com a Junda dos Erestos e Beji. Que são amigos maravilhosos. Tem muita gente que acha que só porque a linha dos Erestos são crianças é uma linha fraca. Imagina, é uma linha muito forte. Também é uma linha muito forte relacionada à alegria, felicidade e saúde. Agora, gente, eu vou fazer o meu pedido. Se você quiser ir fechar seus olhos ou quiser olhar, pensamento positivo. Vou fazer uma oração aqui de São Costa e Damião. E depois vou fazer os meus pedidos. Tá bom? Cosme e Damião São Cosme e Damião Que por amor a Deus e ao próximo Os deixe caixas a curar o corpo e da alma de vossos semelhantes Abençoai os médicos e farmacêuticos Medicai o meu corpo na doença e fortalecei a minha alma Contra as superstições e de todas as práticas do mal Que vossa inocência e simplicidade acompanhe e proteja todas as nossas crianças Que com alegria na consciência tranquila Que sempre vos acompanhou Repouse também em meu coração Que a vossa proteção conserve meu coração simples e sincero Para que sirvam também para mim as palavras de Jesus Deixa ver a mim aos pequeninos Porque deles é o reino do céu São Costa e Damião e Dom Rogai por nós Amém Agora eu vou fazer um Pai Nosso Vou rezar uma Ave Maria, gente Se vocês também quiserem rezar aí, podem rezar Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente Agora eu vou fazer as minhas orações aqui Vou terminar esse vídeo Se você está precisando de saúde, de alegria, felicidade Que o espírito das crianças ilumine você Que quebre toda maldição Toda enfermidade Que a saúde seja o primeiro lugar na sua vida E a felicidade também Eu espero que vocês gostem, gente Vou terminar o vídeo aqui E até o próximo vídeo Não esquece de curtir, gente Se inscrever no canal E compartilhar com seus amigos Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente Fiz com muito amor Com muito carinho, tá bom? E agora eu vou fazer a minha oração particular Um grande beijo, gente Que são cós da minha ou do um E ilumine vocês Tá bom?